Mais entrevista, vamos conversar com Isaías Santana, presidente da Codivap e prefeito do município de Jacareí, que fica no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Ele vai falar justamente sobre o trabalho que está sendo feito para tentar conter a pandemia por coronavírus. Boa tarde, prefeito Isaías. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alespe. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de estar conversando com vocês, conversando com os ouvintes do Estado de São Paulo como um todo, a respeito desse momento tão difícil que estamos passando aqui no Brasil. O senhor, prefeito, preside o Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba. Naturalmente, o senhor tem conversado com os colegas, os prefeitos da região. Eu gostaria de saber, que medidas estão sendo tomadas por esse grupo de prefeitos? Olha, desde o dia 17 de março, nós nos reunimos frequentemente por videoconferência, às vezes por chat. Já no final de semana de março, nós ficamos sábado praticamente o dia todo conversando, discutindo, e, à medida do possível, estamos uniformizando os entendimentos a partir das necessidades básicas e das regras fixadas pelo governo do Estado. As regras são gerais, evidentemente, e há muitos problemas de interpretação e muitas situações fácticas que não estão contempladas satisfatoriamente nas regras fixadas pelo governador por decreto. E os prefeitos se reúnem para tentarem chegar a entendimentos comuns. Vamos citar dois exemplos clássicos. Os templos não foram contemplados no decreto. E, no segundo momento, o salão de beleza não está descrito no decreto, interpretações verbais foram dadas, mas que, de certa forma, não há uma satisfação de acordo com a necessidade dos municípios. Então, essa é a primeira grande tarefa, é tentar uniformizar os entendimentos, porque, à medida do possível, precisamos ter o mesmo regime nas regiões, nas cidades da mesma região, no Vale. O segundo é os prefeitos se ajudarem mutuamente com interpretação, com argumentação, porque é o prefeito o grande motivador do isolamento. A cidade espera, a comunidade aguarda, os comerciantes locais, a sociedade espera que o prefeito esteja à frente desse processo, motivando, justificando, explicando, estimulando a adesão popular ao isolamento. O terceiro aspecto importante é a estruturação do serviço de saúde, já que, nem sempre, tudo é resolvido no município, e temos níveis diferentes de município e há uma hierarquização dos serviços a partir dos serviços oferecidos pelo Estado. E um quarto assunto que a gente discute com bastante frequência são as medidas auxiliares, medidas complementares no tocante à assistência social e o apoio aos problemas econômicos formados decorrente da pandemia. Então, são esses quatro aspectos que, constantemente, nós nos reunimos e discutimos no nosso Codivap. Certo. Prefeito Isaías, quem fala é a Caterina. Eu tenho uma pergunta. Prefeito, o que a gente tem visto nesse tempo aí da pandemia é que as pessoas estão buscando alternativas, se reinventando a cada dia. Então, quem pode trabalhar por home office, fica em casa. Pessoas que têm aí pequenos comércios estão buscando alternativas no e-commerce, por exemplo, para manter aí as suas atividades. Como que tem sido aí na região do Vale do Paraíba? Quer dizer, o poder público aí local e da região tem procurado ser um indutor para que mesmo em isolamento, as cidades ali, a região, continue funcionando aí de maneira alternativa dentro dessas condições? Por exemplo, aulas online, como eu dei de exemplo, e-commerce. Como que está sendo isso, prefeito? Olha, a grande pressão, na verdade, é os comerciantes, associações, entidades entender que não se enquadram nas restrições. Então, esse é o grande trabalho, a grande dificuldade das pessoas aceitarem e entenderem que se enquadram nas restrições e que precisam contribuir, precisam colaborar nesse momento. E essa luta, essa resistência, e motivada também por não ser um tema sobre o qual haja consenso, tem inibido diversas iniciativas. Mas, já antes da pandemia, várias secretarias, principalmente das cidades maiores, já tinham esse trabalho de apoio, de orientação. Isso conta também com o grande apoio da universidade. Nós vivemos no polo da inovação, a partir do polo tecnológico dos outros campos, a partir das universidades que formam ali o conjunto em torno do polo tecnológico, de São José, Taubaté e Jacaré, essas três cidades. Nós temos diversas experiências, comércio eletrônico, toda a disposição de gestão municipal já, com vários, São José, Taubaté e Taubaté, por exemplo, já tem quase todos os serviços, a distância já, eletrônico, todos os procedimentos digitalizados. Então, toda essa experiência que foi sendo acumulada nesses últimos anos, nós estamos oferecendo essas ferramentas, essas estruturas, treinamento, capacitação. Mas eu percebo que ainda há, por parte dos comerciantes, de um modo geral, a dificuldade de ter novos investimentos, portanto, precisa de capital de juros para investir, acreditar no seu modelo tradicional de prestar serviços e de realizar o seu comércio, e a pressão política para que as normas sejam flexibilizadas. Então, isso ainda está impedindo e me parece que não está permitindo que os comerciantes e os prestadores de serviços enxerguem, nesse momento, uma grande oportunidade para o futuro. No futuro, o cliente vai escolher, o fornecedor vai escolher o comerciante pela qualidade do atendimento, pela sua comodidade. E a venda eletrônica, o atendimento personalizado, diferente, a domicílio, são três ferramentas que podem acrescentar, agregar este valor de qualidade no atendimento. Me parece que tem que haver um esforço tremendo do poder público e das universidades para conscientizar prestadores de serviços, pequenos comerciantes, de que é hora de dar essa virada. Estamos conversando com o Isaías Santana, ele é prefeito do município de Jacareí, município do interior paulista e também presidente da Codivap. Prefeito, acontece o seguinte, eu gostaria, eu acho importante, inclusive, a gente contextualizar para o nosso público e gostaria que o senhor compartilhasse as informações em relação à Covid-19 aí na região, ou então em relação ao município que é administrado pelo senhor. Qual é o cenário do coronavírus aí na região? Não sei se o senhor tem em mãos os números de contaminação ou mesmo de óbitos e também se o senhor puder falar um pouco do enfrentamento que vem sendo feito neste período. De contaminação, muitos números são inexatos porque a subnotificação ainda demora no retorno dos laudos e, portanto, não representam a realidade. Mas o número de morte é um número mais concreto, mais objetivo, e é por ele que eu acho que vale a pena a gente avaliar a evolução. Nós temos 29 mortes confirmadas como causadora do Covid-19 e 29 à espera de confirmação. Então, trabalhamos no universo de 60 mortes. É um número baixo, abaixo de uma expectativa inicial, abaixo de uma estimativa de crescimento, mas tem dois fatos importantes aí. O primeiro é que a região do Vale está há duas semanas em termos de contágio atrás da região metropolitana da Grande São Paulo. Então, hoje, o quadro do Vale é o que há 15 dias atrás corresponde ao que há 15 dias atrás era o quadro em São Paulo e na Grande São Paulo. Por isso, nós temos que sempre estar pensando nessas duas semanas atrás. E isso gera uma certa ausência de crença, de confiança, de que esse quadro vai se agravar. Nós começamos o isolamento muito cedo, dados, dados, objetivos, e graças a esse isolamento inicial é que estamos com esses índices confortáveis, considerando a estrutura hospitalar, a estrutura de UTI. As grandes cidades têm autossuficiência, me refiro a Jacareí, São José, Taubaté, até Guaratinguetá e Cruzeiro. Mas, quando você pega a dependência das cidades menores, nós temos mais de 25 cidades com até 50 mil habitantes, que são cidades que dependem da estrutura das grandes cidades ou dependem da estrutura do Estado. Então, a situação fica mais difícil quando você pensa na região como toda. As cidades maiores têm autossuficiência, tanto em leito de UTI, já se prepararam adequadamente, várias estruturas foram criadas, hospitais foram adaptados. Mas, quando você chega nessas cidades menores, se o contágio chegar, o Estado deverá socorrer, o Estado deverá oferecer uma alternativa que melhore, que garanta esse atendimento. Mas, como tem essas duas semanas de defasagem, nós precisamos continuar atentos e acompanhando a evolução e acompanhando, à medida do possível, as determinações do governo do Estado. Certo. E, prefeito, acho que existe uma grande preocupação também com a parcela da população que vive aí nas comunidades, pelas questões, então, aí de saúde, de higiene, quer dizer, são muitos aspectos aí que a gente pode levantar em relação às pessoas que vivem, então, aí nas comunidades. Como que a cidade aí na região do Vale do Paraíba tem lidado com essa população vulnerável aí socialmente? É, esse é um desafio porque tem como raiz a desigualdade, tem como raiz as condições sanitárias dessa população. E a gente tem acompanhado com assistente social, e isso na região como um todo, esse trabalho. Aliás, a gente fala sempre que o pessoal da saúde está à frente, mas não é só o pessoal da saúde, é o pessoal da saúde, o pessoal da assistência social. Os CRAS estão funcionando, as assistentes sociais estão levando informações, apoio, principalmente o apoio à alimentação, as pessoas que têm empregos informais, que perderam a base do retorno de alimentação para as suas residentes, profissionais informais, profissionais que dependiam do ambiente, como, por exemplo, ambulantes. Todo esse trabalho de apoio que as diversas secretarias de assistência estão fazendo é muito importante, e também a vigilância sanitária, onde nós temos vigilância sanitária atuante, eles estão presentes nessas comunidades. Nos preocupa bastante, estamos dando assistência humanitária, e aí estamos acompanhando as questões ambientais, as questões de higiene, as questões de esgoto, para a gente ter o menor efeito possível. Mas você tem razão. Torcemos para que não haja um contágio em massa nessas comunidades, mas as situações sanitárias e as situações habitacionais são absolutamente adversas. Prefeito, e para não haver esse contágio em massa, os governantes, prefeitos, os chefes do executivo dos estados, todos têm apostado muito no isolamento social. Me lembro, inclusive, que alguns prefeitos, sabendo e identificando a baixa adesão, chegaram a fechar alguns comércios que insistiam em ficar com as portas abertas. Eu gostaria de saber do senhor como a população de Jacareí tem absorvido as determinações e os decretos emitidos para fechamento de comércios e também para respeito do isolamento social. A população tem ajudado ou o senhor sente um enfraquecimento neste período de quarentena? Nos últimos 15 dias há um enfraquecimento muito grande e decorre de dois fatores. Da postura do presidente da República, que não acredita ou não acha que essa seja a melhor forma de enfrentamento, de um cansaço. Começamos cedo, começamos lá para o dia 20 de março, então, um mês vai se esgotando, as pessoas, as dívidas vão chegando, os empregos estão aí, não saber o que fazer com os empregados. Então, há esse esgotamento, esse cansaço, mas, sobretudo, há uma ausência de uniformidade na orientação. Nesse tema, é importante que o presidente, o governador e os prefeitos estejam na mesma linha, tenham as mesmas posturas, tenham as mesmas decisões, ainda que elas não sejam unânimes, mas é preciso ceder, é preciso dar um passo atrás das próprias convicções para tentar construir esse comando único no país. Isso é fundamental para que as pessoas saibam a quem atender, a quem ouvir. Então, esses dois fatores têm enfraquecido bastante a adesão. Mas o Vale ainda é, no estado de São Paulo, a região que mais aderiu. Nos finais de semana, várias cidades nossas, principalmente a cidade do litoral, Guará e Lorena, batem perto dos 70% de adesão. E, durante a semana, ficam perto dos 60%. As grandes cidades aqui, na média, já chegaram a ficar perto de 60% no final de semana e, no meio da semana, durante os dias letivos, 52%, 48%. Caiu bastante a adesão por esses dois fatores, mas sabemos que é preciso reduzir esses ruídos. Tivemos, na última semana, várias cidades importantes questionando a orientação do governo, questionando o prazo para a reabertura gradual, tentando antecipar esse prazo. Isso aconteceu com o Ribeirão, com o Jundiaí, a Baixada Santista está discutindo. E, aqui no Vale, São José dos Campos liderou esse movimento. Isso é muito ruim. Ainda que eu não esteja convicto de que essa é a melhor saída, tem que haver uma uniformidade. As pessoas precisam ouvir uma só voz de comando, um só conjunto de medidas. E isso precisa que as autoridades, presidente e governadores, escutem os prefeitos, prefeitos escutem os governadores, haja um diálogo para que as decisões sejam coligiadas e as pessoas que discordam cedam, para que o povo ouça um só comando, uma só direção. Me parece que estamos falhando bastante e é isto o principal fator de desmobilização do isolamento. É isso aí. Prefeito, muito obrigado por sua participação. Informações importantes trazidas pelo senhor, falando da situação da Covid-19 no município de Jacareí e também na região do Vale do Paraíba. Muito obrigado por sua participação. Volte mais vezes e participe mais vezes do Jornal da Rede Alesp. Disponha, estarei sempre à disposição. Um abraço.